A Operação Bocaiúva da Polícia Militar Ambiental resgatou no total 287 aves, vítimas do tráfico de animais silvestres, desde o dia 10 de agosto. No ano passado, durante toda a operação, que vai até dezembro, foram registrados apenas 27 resgates. Tem intensificado as barreiras e fiscalizações nas regiões de maior reprodução. Nós temos diversos parceiros, inclusive ONGs, que também fazem esse monitoramento. Mas tudo isso acontece justamente por causa desse período reprodutivo. A última apreensão aconteceu no dia 17 de outubro, na MS 141, próxima à cidade de Angélica. A Polícia Rodoviária Estadual encontrou 208 aves, sendo 206 filhotes de papagaio, uma jandaia estrela e uma arara vermelha. Elas estavam sendo transportadas nestas caixas por dois traficantes. Já tinham passagem por crime ambiental, um deles, inclusive, estava comandado de prisão em aberto. Então, diante do flagrante, ficaram presos, também tiveram o veículo apreendido. Quem é pego nessa situação responde pelo crime ambiental, cuja pena prevista a detenção de seis meses a um ano, além da multa. Nesse caso dos papagaios, foi feita uma multa de mais de um milhão, foi contabilizado 5 mil por animal. Além de retirar os filhotes, os traficantes também destroem os ninhos para capturar os animais. Às vezes até derrubam a árvore. E esses animais, eles têm o hábito de voltar sempre para o mesmo lugar para fazer a reprodução. Então, quando a gente tem a perda, além desses filhotes, a gente tem a perda dos ninhos, o que é, assim, inestimável a perda. No dia 17 de setembro, a apreensão foi de 79 filhotes de papagaio. Eles eram recém-nascidos, a maioria sem nenhuma penugem. As aves resgatadas na Operação Bocaiúva foram trazidas aqui para o Hospital do Centro de Reabilitação de Animais Silvestres. Dos 79 papagaios resgatados em setembro, 77 sobreviveram e estão, assim, crescidos e plumados. Logo que eles chegam, já recebem uma papa pronta para filhotes mesmo de psittacídeos. E aí eles são alimentados no bico, porque eles chegam muito novinhos, às vezes com 10, 20 dias. Então, eles têm que receber essa alimentação várias vezes ao dia, duas, três vezes, dependendo do estado deles. E eles permanecem numa sala própria para filhotes. No CRAS, cerca de 70% das aves resgatadas são reintroduzidas na natureza. Se chegar muito debilitado, às vezes a gente tem números menores, né? Mas já tem uns dois anos que a gente consegue ter uma taxa de 70%. Dá para acreditar que os filhotes sem plumagem já estão, assim, majestosos? Esta sapeca é a jandaia estrela.